Música Cara de mau elemento com o manto do Flamengo Marreto e bem cheiroso com dinheiro no bolso Por isso que elas vem jogando porque nós tá forte Taca, lança balinha nelas que ela se envolve 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 Por isso que elas vem jogando porque nós tá forte Taca, lança balinha nelas que ela se envolve Taca, lança balinha nelas que ela se envolve Por isso que elas vem jogando porque nós tá forte Taca, lança balinha nelas que ela se envolve Cara de mau elemento, com o manto do Flamengo Maeto e bem cheiroso, com dinheiro no gol Por isso que elas vem jogando, porque nós tá forte Taca, lança a balinha nela, que ela se envolve Por isso que elas vem jogando, porque nós tá forte Taca, lança a balinha nela, que ela se envolve Por isso que elas vem jogando, porque nós tá forte Taca, lança a balinha nela, que ela se envolve E ela se envolve E ela se envolve